Boa noite, boa noite. Boa noite. Estão todos me ouvindo? Tá ok, conseguindo me ouvir. Estão me ouvindo? Tá? Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Sheila Brandão. A gente vai dar início à live de hoje, que fala da arte de fotografar. Obrigada, Caluã, que bom que vocês estão ouvindo. A gente tem que seguir alguns protocolos, eu já vou ser breve nisso, para a gente ter um tempinho a mais e para aproveitar bastante esse tempo e aproveitar esse tempo para falar na live. Então vamos lá, os protocolos. Ministério do Turismo, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, apresentam a quarentena cultural. Esse projeto tem como objetivo principal promover ações e atividades culturais nas plataformas digitais da Fundação. São ações totalmente gratuitas e acessíveis à população de qualquer localidade. A proposta é incentivar a todos a ficarem em casa durante a quarentena, previsto pelos órgãos competentes. Agradecemos o apoio de todos os parceiros e patrocinadores que apoiam o projeto e diretamente também através das leis de incentivo, o PROAC e a Lei de Incentivo da Cultura. Gostaria de agradecer também ao Coletivo Abayomi, devido ao coletivo que eu estou aqui, hoje eu estou representando o Coletivo Abayomi, apesar de ser figura da área de fotografia, o nosso vínculo com a Fundação foi devido ao convite da Fundação para o Coletivo Abayomi. Então nós montamos um projeto e viemos fazer esse debate para falar de fotografia. Ok? Acho que meu convidado já está por aqui, convidado de hoje. Vamos ver. A gente vai aguardando ele entrar. Gostaria de agradecer também a um outro coletivo ao qual eu represento. Um das pretas. Já chegou. Já chegou. Eu estou fazendo os agradecimentos rapidinho. E gostaria de agradecer também aos nossos antepassados, né, nego? que, graças a eles, a luta deles, nós estamos aqui. A luta da minha bisavó, que foi muito importante na minha vida. A luta da minha avó e do meu avô. A luta da minha mãe, Jurema. E a luta do meu marido, que até hoje me apoia em todos os sentidos, em tudo que eu quero fazer na minha vida. Então, seja bem-vindo. Apresente-se, Nego Júnior. É uma honra estar com você aqui. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Espero que vocês estejam me escutando bem aí. Você me escuta bem? Sim. Eu vou só desativar os comentários pra gente ficar mais à vontade, o pessoal puder te olhar, te observar, ver tudo que você tem pra contar pra gente. Eu acho que vai ser bem legal. Tá bom, então. Tá? Obrigado, pessoal aí, que tá acompanhando também. Quero agradecer a bênção aos mais velhos. Fico feliz que tenham pessoas te apoiando nessa caminhada. É muito difícil, a gente sabe. Então, também quero agradecer aos meus, a quem me apoia, né? Minha família, minha companheira, as pessoas de caminhada, de coletivo, meus irmãos e irmãs de terreiro, todas essas pessoas que também vêm somando aí nessa caminhada, porque pra gente algumas coisas acabam sendo mais difíceis. Sim, sim. Sim. O nosso chegar até as nossas conquistas, os nossos ideais, os nossos objetivos, é de uma forma diferente das outras pessoas. Eu digo difícil, eu digo que é batalha todos os dias, mas a gente consegue. A gente tem que ter objetivo e seguir. Algumas portas vão se abrindo aos poucos, nada é fácil, né, nego? A gente vem numa luta de militância, de movimento negro, de estar em lugares como profissionais, não como pessoa preta, aquela preta, aquele preto, né? Essa representatividade. E eu gosto muito, muito, muito do seu trabalho, por isso que eu coloquei a arte de fotografar. Obrigado. Porque eu não vejo a figura, o homem negro, eu vejo o artista, eu vejo o nego júnior. Então conta pra gente um pouquinho do que é a arte de fotografar pra você. Olha, foi até legal você ter falado nessa questão do artista, porque eu demorei pra me reconhecer como artista. Eu acho que a gente não se vê nesse papel, né? A gente vai sendo construído em outras profissões, em outros lugares, não no lugar de artista. Pra mim isso demorou bastante, assim, isso tem muito a ver com a questão de eu ter participado do reality show, do programa, e outras construções, assim, mas você não se vê nesse lugar. Eu até às vezes posso, eu posso até citar quando algumas, em algumas vezes que eu fotografei em comunidades, eu fotografei em algumas atividades dentro dessas comunidades, algumas ações sociais e tal, pra construção de casas e tudo mais. E é muito louco que essas vezes que eu fotografei, muitas dessas vezes eu tava ali como voluntário e outras eu tava ali contratado pra fotografar. Então meu trabalho era como fotógrafo. Mas pra você ver, algumas pessoas dessas comunidades viram eu passando com a câmera pra cima e pra baixo, e falavam assim, pô, negrão, você não vai pegar no batente, você não vai pegar no pesado, você só tá aí na vida boa. Na moleza. Então assim, na moleza. Eles não me viam como um profissional, muito menos como um artista. Então isso já é uma mensagem que você já vai recebendo ao longo da sua caminhada. Cara, você tá num lugar que não é pra ser seu. Então é uma batalha pra você se reconhecer. Eu demorei pra me reconhecer como artista. ainda assim eu sofro, ainda assim eu vejo algumas questões ou aparecem algumas oportunidades pra mim que eu falo, poxa, eu não me imaginava participando disso. Eu não me imaginava recebendo esse convite. Porque você não se vê nesse lugar, né? Você vai sendo colocado em outro lugar. Tanto que teve uma vez nessas comunidades que eu tava fotografando, que eu me aproximei de uma criança e aí eu perguntei pra ele qual que é seu nome, como é que você tá, aquela coisa de querer se aproximar dos menores assim. Só que eu tava com a minha câmera meio que de lado, assim, escondida. Quando eu mostrei a câmera, a criança virou pra mim e falou assim, você vai me matar, tio? Não faz ideia, né? Não conhece. É, isso. Não sabe. Não é a realidade dele. Eu demorei pra voltar depois do que eu ouvi. Porque me desconcertou, assim. E eu sei a quantidade de coisas que estão implicadas nisso. Então, quer dizer, eu tô aqui num lugar que pra esse menino ele não me vê como fotógrafo. Ele tá olhando pra mim como uma pessoa que ele tá acostumado a ver que é uma ameaça. Ele tá olhando pra mim, ele tá olhando pro meu equipamento, ele não tá vendo uma câmera, ele tá vendo uma arma. É, é bem forte, né? A gente precisa entender essas questões e saber lidar com elas, assim, pra você conseguir se posicionar. Então, é muito louco você falar dessa questão do artista. Porque eu demorei muito tempo pra me reconhecer como artista, mesmo já fotografando há algum tempo. Sim. Essa construção, né, perpassa, acho que, pela sua trajetória. Eu acabei nem comentando, mas você é fotógrafo e, antes disso, você é designer, é produtor. Trabalhou em algumas agências, né, de publicidade. Como diretor de arte digital. Se eu tiver errado, você me corrige. e, aí, ingressou na carreira solo, né? E depois que você passou a fotografar. Então, a gente percebe que houve uma construção nisso e como que você chegou, assim, no ponto da fotografia mesmo? Como que foi pra você? Mesmo nessa trajetória das agências, né, das produtoras digitais, eu já trabalhava muito com fotografia, mas não como fotógrafo, mas se utilizando de imagens das minhas peças e tudo mais. Então, eu sempre tive uma influência, sempre observei muito fotografia. Mas, a fotografia veio mesmo, na verdade, não diretamente, mas indiretamente por conta dessa questão dos coletivos. Eu sempre estar querendo fazer parte de algum projeto. Numa dessas agências, eu criei um blog chamado Samba Rock na Veia e esse blog depois se desenvolveu, virou um site, virou um projeto e tudo mais. E, quando ele se tomou, se tornou um projeto cultural, eu falei para a galera do coletivo, a gente precisa ter material do Samba Rock para divulgar essas publicações que a gente tem feito. A gente precisa ter foto para fazer isso, né, a gente precisa mostrar isso de maneira, de uma maneira imagética para as pessoas. O Samba Rock é uma manifestação preta de São Paulo e tem poucos registros fotográficos sobre. Então, eu falei, vamos fotografar, vamos buscar comprar um equipamento para isso. E, desde o início, eu quis que a gente fotografasse da maneira manual. da maneira onde a gente realmente absorvesse a fotografia e tivesse domínio sobre o equipamento, sobre a imagem. E aí, eu comprei um curso, esses cursos de fim de semana rápido para mim, para a galera do coletivo. E aí, no curso, que era um curso para aprender a mexer com câmera, o instrutor, o cômodo, ele falou, galera, guarda as câmeras que eu vou dar a linguagem fotográfica para vocês. E a gente passou o fim de semana inteiro só vendo imagens e analisando essas imagens, composições. Então, assim, foi a aula que eu tive e foi uma baita aula, assim, porque, além de conseguir absorver muita coisa que ele passou, eu também estava ali dividindo com as pessoas que estavam correndo junto. Então, durante o tempo que se seguiu depois disso, a gente teve muita troca. E aí, a fotografia veio aí, né? Veio crescendo junto com a questão do coletivo e tal. E aí, eu comecei a ser chamado para fazer fotos em outros lugares. Eu comecei a ir para outros lugares, fazer fotografia e tal. Mas, até então, eu só me via como uma pessoa ali registrando algumas atividades, fazendo um trabalho documental, assim. Como eu falei, não me via como artista de jeito nenhum. Mas a fotografia vem assim, ela vem através dessa ligação do samba rock na veia, dessas atividades que eu fui desenvolvendo. Eu visitei seus projetos, dê uma olhadinha lá, porque eu gosto de samba rock. Eu e o meu parceiro aqui. E é muito legal ver os movimentos, o registro dos movimentos na fotografia, né? Fica muito visível. Quanto é gosto, para quem gosta, né? Eu sou apaixonada, eu sou viciada em samba rock, então, eu gosto muito desse projeto entre outros trabalhos seus. Você mencionou de registro fotográfico esse estado da sua na periferia, na comunidade. E se a gente olhar bem para o seu perfil, a gente vê que tem muita coisa disso lá, né? O que que você gostaria que, assim, a gente tenha oportunidade de mostrar, mas às vezes não tem oportunidade de exemplificar, falar, transmitir para as pessoas, né? Então, cada um acaba se apropriando daquilo que lhe remete. Mas, esse movimento, quando você vai numa periferia, quando você faz um registro e você traz para as redes sociais, o que que você gostaria de falar, ó, olha, que é isso que eu quero te mostrar, né? Porque tem muito registro lá em periferia, eu acho muito legal, eu fiz alguns aqui em Ribeirão Preto, tive a oportunidade de, recentemente, ter esse contato e é surreal. Essa é a palavra. É, eu acho, primeiramente, assim, uma coisa que eu gosto de deixar muito explicado, muito logo de cara é que, primeiro, eu não gosto de romantizar muito, assim, esse tipo de fotografia, porque a gente está num ambiente onde tem pessoas ali que estão numa situação que não eram para essas pessoas estarem. Então, eu não gosto de romantizar isso e, de alguma forma, eu busco estar muito ciente do meu lugar ali, assim, da minha posição, do meu comportamento nesse lugar. da maneira como eu vou lidar com as pessoas, tentar, sabe, lidar com uma maneira honesta, não julgar ninguém, não tentar fazer nenhum tipo de piada, brincadeira, fora de hora, não é essa a questão. Respeito, né? Eu tenho que perceber muito que eu estou fazendo parte de um lugar que não é meu, na verdade. Eu estou entrando no terreno, na casa, na vida de pessoas, muitas delas, talvez, nem gostariam que eu estivesse ali. Muitas delas até desconfiam quem é essa pessoa que está aqui com uma câmera, né? Porque a gente sabe que em algumas comunidades elas são dominadas por um poder paralelo, né? Como as pessoas costumam falar. E aí você precisa estar muito ciente desse lugar que você está, assim. Mas uma coisa que é, para mim, fundamental é ter respeito, assim. E aí, quando eu falo respeito, é justamente esse respeito de você estar no lugar, de você estar na casa da pessoa. Então, eu não posso cometer alguns deslizes, cometer algumas faltas de respeito mesmo. Por exemplo, o lugar mais, acho que o lugar mais difícil que eu já fui fotografar em termos de comunidade foi no Rio de Janeiro, Jardim Gramacho. Eu não imaginava que era tão precário quanto eu já tinha visto e pesquisado. Então, isso me chocou demais, assim. Demais, demais, demais. É importante. Eu também estava no Jardim Gramacho participando de uma ação lá, a gente estava fazendo, eu estava acompanhando essa ação e fazendo esses registros e é muito louco porque na hora da refeição, na hora do almoço, algumas pessoas não quiseram comer, algumas pessoas não quiseram se alimentar por conta do contexto que estava ali. Mas esse alimento foi preparado pelas pessoas dali, assim. É. Então, eu fiquei numa situação muito, eu fiquei muito constrangido pelas pessoas e por essa falta de respeito, assim. Porque se você sabe que você está indo numa comunidade, você tem que entender justamente esse seu papel ali dentro. E essas pessoas se recusaram a comer ali, preferiram comer um lanche e tal. Eu achei isso uma falta de respeito tremenda. Sim, sim. É a forma de agradecimento. Eu noto muito isso. É, eu noto muito isso também, assim, essa coisa de não saber lidar com o ambiente. E aí eu vejo essa questão do oportunismo. Tem muita gente que vai lá, né, pega fotinho, que sabe que a fotinho é de comunidade, sabe que a fotinho do sofrimento é a foto que dá para ganhar prêmio, é a foto que dá para ganhar like, rouba essa foto, rouba essa imagem sem nenhum compromisso com essas pessoas, sem nenhum respeito com elas, assim. Então, às vezes, eu acho importante também a gente questionar o papel do fotógrafo ou da fotógrafa no ambiente. Eu vejo que você tem... O que você foi fazer lá, o que você fez lá, como que você lidou com as pessoas que estavam lá, você cumprimentou, falou com elas, pode talvez fazer parte do trabalho, não ter nenhum contato. Mas é muito importante que você saiba que você não está ali roubando simplesmente imagens sem dar satisfação nenhuma. Isso eu acho muito complicado se eu vejo um trabalho que é feito dessa forma, é uma coisa que já não me agrada muito. Eu acho que a gente tem que ter ali uma relação mesmo com as pessoas. Você está estabelecendo uma relação de arte, você está se expressando através dessas pessoas. Então, tem que ter algum tipo de relação e que ela seja honesta, que as pessoas saibam o que você está fazendo, quem é você e tudo mais. Então, eu acho muito importante. Eu já passei por situações em algumas comunidades muito difíceis de você não poder registrar algumas pessoas, de você ser ameaçado se você registrar, de você ver coisas que você jamais imagina que ia haver e você se sentir mal, como essa questão do menino que eu falei, algumas questões de higiene. Mas, assim, é muito importante que as pessoas saibam que aquelas pessoas que estão ali na comunidade, como a gente está falando do assunto, elas estão ali por uma outra questão muito mais grave. Então, às vezes, você tem relação, aquela coisa, em que político que você votou? Se é um político que está fomentando que essas pessoas continuem nas comunidades, então, você tem relação com isso também. Você está incentivando, você está colaborando, você tem uma relação dessas pessoas estarem nesses ambientes. Então, essas coisas ficam passando pela minha cabeça quando eu estou nesses lugares, assim, e aí, puta, para fotografar, você sai criando muita coisa. É, vem um milhão de coisas na cabeça, mil reflexões, esse cuidado, essa sensibilidade que você tem não só em comunidade, em periferia, a gente vê o seu respeito em relação ao axé, né? Você é um homem do axé, de, popularmente, de religiões de matriz africana, como costumam dizer, e eu vejo esse seu respeito, o seu cuidado, assisti uma live recente, você mencionou o cuidado que tem em fazer esse registro. Conta para a gente como que é, qual a sua religião e como que você traz isso para a vida fora da religião, porque existem outras religiões, né? Bom, eu sou macumbeiro, Só, não sei se esconder de ninguém. Mas eu acho muito importante ressaltar essa questão do respeito também nos terreiros, né? A gente sabe como a religião se deu, né? Em cima de uma questão escravocrata no Brasil, algumas coisas foram mantidas e essa religião surge para conseguir resgatar o pouco de memória que esses negros escravizados ainda tinham. Então, quando você fica sabendo disso, quando você descobre isso, eu acho que se você não tiver algum tipo de atitude para ter respeito e dar manutenção para isso, você não está vingando ali o sofrimento dos seus ancestrais. Então, assim, o mínimo que eu posso ter respeito com essas imagens, né? Eu estou registrando algo que é muito valioso para o nosso povo. Então, eu não posso simplesmente sair captando imagem, como muitas pessoas já fizeram, ainda fazem, e jogando nas redes, jogando por aí, revelando coisas que talvez não eram para ser reveladas até. A gente sabe que bem no começo, quando a Black começou a ser registrada, ele foi muito criticado. Precisou ter sido feito um trabalho de conscientização em cima dessas imagens para conseguir reverter uma parte dessa ideia, desse pensamento racista sobre essas imagens. A intolerância religiosa é um braço do racismo. A gente sabe que ele é a grande questão, a questão maior nesse país para ser resolvida. E eu não sei se eu vou estar vivo até que ela seja. o mínimo que eu posso ter é respeito, muito respeito com essas imagens que são feitas. Porque, inclusive, eu quero até propor recente, eu quero propor em breve uma outra live com mais fotógrafos, fotógrafos de outros lugares do Brasil para falar um pouco mais sobre. Ah, bacana. E aí tentar ir justamente nessa coisa do que pode, o que não pode ser fotografado e como que essas imagens hoje estão circulando. Porque também existem vários fotógrafos e fotógrafas fazendo esses registros, mas qual a conexão que eles estão tendo com o passado, né? É muito importante a gente pensar nisso, assim. Tem todo um fundamento, né? Eu não sei se as pessoas sabem, mas o dia da intolerância religiosa ela é comemorada num dia que uma mulher, uma mãe de santo, ela teve a foto dela publicada num jornal da Igreja Universal. E aí, quando ela viu essa publicação no jornal, ela teve um infarto e veio a falecer. Por isso que a gente tem o dia da intolerância religiosa no dia do falecimento dessa mulher. Então, isso é algo muito grave. Eu acho que só esse fato já deveria ser muito bem analisado e discutido pelos fotógrafos de terreiro. Pelas pessoas que vão lá e se apropriam de uma imagem ou de imagens ou de rituais sem alguma relação com isso. E eu não estou dizendo que as pessoas precisam obrigatoriamente ter relação com a religião, não é isso. Mas elas precisam ter algum tipo de cuidado com essa questão. É lógico que as pessoas da religião vão ter um olhar mais próximo e eu imagino que um respeito maior porque elas fazem parte e aí elas passam a entender muita coisa. Eu já fui fotografar terreiros acompanhados de outras pessoas e aí a pessoa vira e fala vamos ali agora vocês podem fotografar tudo mas eu não quero que vocês fotografem o Padre Peixou e fala isso vira as costas e vai embora. Se a pessoa não é da religião se a pessoa não entende o contexto ela não sabe o que foi dito nesse momento. O que é o Padre Peixou? Ela vai simplesmente perguntar para alguém ou não vai saber vai fotografar ou vai fazer publicar isso mas não entendeu a recomendação que foi passada. Então tem várias questões assim como eu acho que é em vários lugares que você vai fotografar se você vai fotografar um casamento você sabe que tem algumas fotos ali que são padrões você sabe que em alguns lugares você pode ir outros não eu já fotografei um casamento onde o Padre disse que não podia subir no altar em determinado momento então eu sabia o que era isso eu não subi no altar em determinado momento então isso acontece também no terreiro tem vários lugares tem vários momentos que você não pode registrar então o respeito precisa reinar total total bacana vamos falar um pouquinho do reality como foi essa algumas pessoas bom a maioria das pessoas eu pelo menos conheço o seu trabalho através de lá sou fã de carteirinha da sua atuação torci por você da sua atuação no Arte 1 é muito legal a gente vê muita coisa por aí quando tem um programa de televisão e que vai falar de fotografia enfim me encantou assistir todas as edições e a sua foi a que eu mais gostei pela sua atuação seu registro mas conta pra gente como foi estar no Arte 1 como eu estava falando a gente não se via eu não me via nem como artista eu não me via também nem como fotógrafo é uma construção quando pintou a questão do arte do programa do reality o Arte na Fotografia no Arte 1 eu olhei assim primeiramente pro cadastro e falei olha vou não sei se faço eu não me vejo como fotógrafo pessoas viam minha fotografia eu já fotografava mas eu não tinha aquela validação de pessoas consagradas da fotografia de pessoas que já estavam há muitos anos de falar assim não a sua foto é uma foto bem construída uma foto bem feita eu vejo aqui uma linguagem não tinha isso então quando pintou essa questão do reality eu fiquei meio na dúvida de me cadastrar e aí eu demorei muito tempo pra entrar no cadastro e ir lá e fazer quando eu fui fazer o cadastro eu parei bem no final assim porque pedia um vídeo de um minuto e meio não lembro do tempo assim mas eu falei quer saber não vou fazer vídeo nenhum deixa isso pra lá e aí eu deixei mesmo não fiz o cadastro no dia seguinte eu em casa lavando louça ali eu falei ah meu quer saber eu ligo a câmera ali rapidinho faço e foi o que eu fiz gravei esse vídeo rapidinho mandei mandei essas fotos que eu tinha mais ou menos selecionado eram fotos de comunidade que eu mandei mas eram fotos de lugares diferentes mandei seis fotos e acho que eram de quatro lugares diferentes e aí até que o belo dia me ligaram perguntando se eu topava e tal eu falei não, pera eu nem esperava que eu fosse pensar foi surpresa e aí eu falei não, peraí eu preciso ver algumas coisas porque e aí eu não posso também avaliar a vida de cada um específico ali que participou mas eu tinha um monte de coisa pra cuidar e ainda mais cuidar de mim assim, né da minha vida eu morava morava e moro sozinho e aí eu tinha essa coisa de bancar minha casa sim de ter que trabalhar bancar minhas contas e tudo mais eu ia ter que parar pra poder gravar o programa e eu não tinha essa 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 oportunidade de fazer isso de uma maneira tão de boa assim então eu tive que me preparar assim conversar com algumas pessoas ver como é que eu ia fazer pra me organizar e tal e conseguir topei então assim quando eu falei não, beleza vai rolar eu fiquei muito contente com a possibilidade comecei a acertar os detalhes e tal e aí eu lembro que a primeira experiência foi quando eles vieram gravar aquela vinheta comigo aqui na minha casa aí vieram gravaram aqui comigo e tudo mais e aí a gente saiu pra fazer umas tomadas na rua aqui no Campo Limpo quando a gente volta pra casa que eles vêm me levar em casa foi muito louco porque a perua parou a van parou perto aqui da entrada de casa e eles desceram e tal pra se despedir e aí veio subindo uma galera assim e aí pum todo mundo parou porque ficou aquele clima meu e aí e eu conheço assim sabe a galera vindo da quebrada então as pessoas que não estão mais acostumadas com gente da quebrada acham que vai acontecer alguma coisa ficou todo mundo parado tenso aí eu falei pronto agora vou levar a van os equipamentos no primeiro dia de gravação com a galera assim e aí os caras só queriam saber a informação e aí mano como é que faz pra chegar no terminal o Capelinha não vai por aqui vai por ali você vai chegar numa boa então mas assim isso já era uma mensagem pra mim de que putz espera aí que o ambiente que eu tô entrando assim é sempre aquela coisa que ambiente você tá entrando é um ambiente branco é um ambiente preto a maioria dos ambientes são brancos a gente sabe então tinha algumas questões que eu ia ter que lutar por elas ou com elas ou simplesmente deixar de lado porque talvez não era algo pra me preocupar então eu já sabia que talvez esse ambiente que eu fosse entrar era um ambiente que eu não ia encontrar muitas pessoas junto comigo ali muitas pessoas de uma mesma realidade muitas pessoas de talvez um mesmo diálogo e foi o que aconteceu assim quando eu adentrei o programa o programa eu não via essas pessoas pra eu poder dividir desses momentos pra eu poder dividir dessas experiências então eu saia de casa de madrugada preocupado em abrir o portão e sei lá aconteceu alguma coisa e eu não consegui gravar porque mano eu sei onde eu moro né eu tenho o maior carinho por esse lugar mas eu sei também das dificuldades desse lugar eu sei que algumas pessoas por conta de vários contextos se desesperam acabam entrando em outros caminhos e acabam fazendo coisas que talvez não deviam entende então eu saia já preocupadaço às vezes assim pra ir gravar quando outra pro estúdio a pé por exemplo assim e pô que bom pra elas mas não era a minha realidade entende então essas coisas já me deixavam pilhado essas coisas já influenciavam demais na minha vida e além disso eu não parei com o terreiro eu continuei seguindo cumprindo ali minhas obrigações semanais e tal porque é o lugar que eu gosto de estar porque eu sei que é o lugar também que ajuda muita gente então pra mim isso é fundamental assim não parei com as minhas atividades então foi uma agenda difícil pra caramba de conciliar e dentro do programa eu falava aqui é a oportunidade que eu tenho de alguém virar pra minha foto e falar meu você é fotógrafo você tem um puta trabalho não você é um péssimo fotógrafo desiste sabe era ali o momento de eu ouvir isso é é exatamente então assim quando a galera tava esperando que eu editasse imagens criasse narrativas eu tava ainda algumas casas anteriores tentando buscar uma validação da minha fotografia de alguém virar e falar assim cara puta imagem essa segue nesse caminho que você tá bem então era isso que eu tava buscando no programa a galera já tava nessa coisa de poxa vamos tentar fazer arte eu tava tentando fazer fotografia ainda assim então eu me eu me coloco nessa situação de já ter entrado sabe passos atrás assim de ter que correr muito pra conseguir acompanhar e fazer algumas coisas eu fui criar essa narrativa no final do programa assim que eu consegui fazer aquela narrativa que tanto falavam assim sabe e que é uma coisa que talvez eu nem gostei tanto eu queria problematizar mais assim às vezes problematizar uma imagem ou então né criar situações ali pra você refletir sobre isso a fotografia pra mim ela traz muito essas reflexões assim e eu também não queria ficar explicando o meu trabalho eu queria simplesmente expor algumas coisas e debater outras às vezes às vezes a relação ela não é tão direta né às vezes a relação ela tá muito subjetiva e eu preciso também respeitar a interpretação das pessoas sobre o trabalho as pessoas vão olhar pra ele e falar eu sinto isso e que bom que você sente isso eu sinto outra coisa ótimo tá tudo bem tá respeitoso tá tudo bem porque se eu sou assim eu também quero que o meu trabalho seja assim eu quero que o meu trabalho respeite a opinião das pessoas ah isso daqui não me causou uma boa impressão ah disso daqui eu já gostei ok entendeu o que que isso desperta em você o que que isso desperta no outro a gente tem que respeitar essas opiniões diferentes assim então o trabalho foi isso e aí é o que eu falei dentro do programa eu busquei isso essa validação do meu trabalho fotográfico eu nem pensando em arte eu tava eu nem pensando em edição eu tava até porque quando eu olho pro mercado fotográfico eu olho pro mercado branco eu vejo pessoas pretas entrando e que bom que elas estão conseguindo entrar mas eu olho pro mercado branco e quando eu falo que eu olho pro mercado branco eu não tô falando só do fotógrafo ou da fotógrafa todas as áreas eu sei que tem gente preta por aí fazendo foto mas eu tô falando do mercado como um todo esse mercado que que coloca as pessoas nas galerias esse mercado que faz fotolivros esses mercados que pagam pra fotógrafos e fazer pautas em outros países eu tô olhando pra esse mercado tem uma publicação no Twitter eu até anotei aqui pra falar é do Bill Pena eu sigo ele já há algum tempo e ele colocou uma coisa que me chamou muita atenção que tem muito a ver com isso ele fala assim é fotógrafos brancos são pagos pra ir a países africanos fotografar quando há fotógrafos africanos já no continente entende então assim eu sei que é o mercado branco então pra você adentrar esse mercado pra você conseguir encontrar os seus pares pra você conseguir se relacionar e falar do seu olhar entender o olhar do outro que também é do mesmo olhar que você tá é muito difícil entendeu e aí você não encontra editores negros você não encontra donos de galerias você não encontra pessoas de museus negros que vão estar também pensando sobre esses assuntos e falando assim poxa a gente tinha que ter aqui o olhar de alguém da quebrada mano a gente tinha que ter aqui o olhar de alguém preto entendeu porque no concurso da Canon algum sei lá dois anos atrás o tema era brasilidades e ganhou cinco fotos onde a pessoa fotografada era preta mas os cinco fotógrafos eram brancos então poxa será que isso é normal esse é o normal que a gente simplesmente vai ter que falar não beleza ok eu quero um olhar de gente preta ali talvez não seja um olhar estereotipante sabe talvez não seja um olhar onde a gente nossa que pessoa exótica exótica aonde cara o brasil tem mais que 50% da população preta seria exótico se aqui tivesse 1% da população preta nossa encontramos um preto vamos fotografar ele entende porque é diferente não é nossa realidade é essa população preta então não é para ser exótico entende então é eu olho muito para essa para essa questão da fotografia e fico pensando nesses ambientes assim é muito difícil você olhar para o mercado fotográfico e se imaginar inserido dentro dele é existe existe muitas limitações né nego a gente passa por oportunidades e não oportunidades a gente se envolve em projetos se envolve em coletivo para que a gente consiga alcançar esse espaço que tem essa possibilidade essa porta aberta e para que nos vejam como profissionais eu não quero que vejam a Sheila mulher preta eu quero que me vejam como a Sheila mulher fotógrafa ponto que é isso né e tem uma uma discussão dentro do do meu coletivo que ela é muito importante casa bastante com isso que você vem falando que é a questão de ser referência nos espaços e ser protagonista me diz aí o que você pensa disso já falou um pouquinho mas acho importante reforçar sim sim eu acho que eu sempre olho muito para essa questão da representatividade eu fico pensando nisso tem algumas pessoas que elas vão se contentar com a representatividade e quando eu falo que vão se contentar porque é muito difícil você identificar o que é representatividade e o que é alguém se aproveitando de você para não ser cobrado então o próprio exemplo do arte na fotografia eu não vou bater eu não vou levantar a bandeira lá dentro falando de representatividade porque eu não sei se eu estou sendo usado eu não sei se eu estou sendo usado por um canal onde esse canal vai virar e falar assim ah não mas a gente colocou um cara preto lá nós não somos racistas opa peraí eu não posso sabe aí eu pego e valido isso falando não é representativo para caramba e a pessoa fica bem na foto entendeu e talvez não é eu não me sinto eu não acho que está sendo representativo eu ali entendeu representativo seria se tivesse sei lá metade das pessoas participantes pretas representativo seria se tivesse todos e qual o problema de ter todos entende agora a questão é só ter um teve edição que não tinha nenhum então assim é muito complicado eu levantar a bandeira da representatividade então o que eu acho é que as pessoas precisam olhar para essa questão da representatividade e pensar exatamente sobre isso será que é representativo mesmo eu estar aqui ou será que eu estou sendo usado ou usada entende e aí ela fala assim não eu estou aqui eu quero aproveitar talvez disso que está acontecendo ou eu não quero estar aqui entendeu porque eu também não quero ser usado entendeu por isso que eu não levanto essa bandeira de representatividade por ter participado do reality não acho que foi representativo entendeu acho que tem trabalhos aí incríveis alguma coisa precisa ser feita entendeu e as pessoas que estão de dentro do mercado fotográfico precisam se tocar disso e falaram pera tem alguma coisa muito errada já me perguntaram uma vez num casamento que a noiva me contratou para fotografar o casamento dela por fora porque ela já tinha ganho uma equipe de fotógrafos e ela falou assim não quero que você fotográfica que eu quero que você pegue aquelas fotos espontâneas que você sabe fazer que eu gosto e tal beleza fechei num determinado momento lá que a equipe estava perto de mim um dos caras pegou e falou meu aproveitando que você está aqui por que não tem tanto fotógrafo negro assim por que não existe tanto fotógrafo negro eu falei se você está me perguntando isso eu acho que você nem estudou a história do seu país então é melhor você estudar bastante antes que aí eu acho que você vai encontrar a sua resposta e não falei ficou um clima chato pra caramba mas não pra mim cara pra eles o problema não está comigo está com eles entende então acho que a gente precisa pensar muito bem nessa questão da representatividade assim eu recebi muito a proposta de live pra poder ah vamos fazer uma live receber uma proposta falando ah vamos fazer uma live eu quero que você explique pra gente essa questão do racismo e tal e cara não é isso que a gente quer eu não tenho que explicar o negócio que não fui eu que inventei é isso que a gente quer eu aceitei esse papo com você porque a gente dá gente entendeu a gente só se falar a gente só se trocar entre nós mas essa coisa da gente ter que ficar explicando pras pessoas brancas que elas são racistas como elas são racistas por que elas são racistas por que o mercado é racista cara se a gente for fazer isso eu estou perdendo a oportunidade de aprender outras coisas sabe eu podia estar fazendo um curso né de sei lá edição fotográfica mas aí não eu não vou fazer esse curso de edição fotográfica porque eu vou ter que estudar o racismo pra poder explicar ele pra uma pessoa que causa o racismo entende a relação assim eu também preciso me preparar você precisa se preparar outras pessoas as pessoas precisam se preparar crescer nas suas carreiras e tudo mais então essa coisa às vezes de ficar pedindo é justamente isso aí essa pessoa que me convida eu aceito participar pra depois ela dizer não eu não sou racista eu convidei um fotógrafo preto pra fazer uma live mas aí eu vou ver que nas atitudes dela ela continua sendo então eu não posso validar isso eu preciso ter um mínimo de certeza ou de de percepção ali de que essa pessoa realmente está com uma proposta honesta então eu acho que é uma mensagem pras pessoas repensarem seus comportamentos eu gosto bastante desse olhar seu porque a gente precisa de uma de um posicionamento de um direcionamento pra esse tipo de ação não é só sair falando enfim a gente tem que saber onde a gente vai falar onde a gente vai discutir as ações que a gente vai tomar e principalmente estar em espaço mostrar em espaço das pessoas que nós somos profissionais como outras qualquer mostrar o nosso trabalho é só isso que a gente quer mudando um pouquinho pode pode mas se a gente às vezes quando a gente às vezes se posiciona em relação ao racismo sim cara tem lugares que você fecha a porta tem pessoas que viram a cara pra você você vai se você vai ficando isolado de algumas de algumas questões perde oportunidade porque pra elas é radical você falar sobre isso hoje mas quase ninguém pergunta pra você mas cara o que você está sofrendo o que você está sentindo por que você sofreu isso eu não entendo me explica entendeu mas assim se apresentando de uma maneira honesta mesmo que realmente quer aprender e fazer algo porque também só aprender por aprender ali pra guardar não faz sentido então essa coisa de você às vezes falar sobre racismo é muito difícil porque a gente sabe que algumas portas acabam se fechando sim com certeza com certeza vamos falar da afotometria conta pro pessoal o que que é projetos vamos falar de projetos eu fui convidado pelo coletivo pra participar de uma de um projeto de exposição que eles possuem segunda vez que está rolando né o Foto Preta então atopei a gente eu entrei com um díptico de imagens né e aí tem outros painéis vários fotógrafos participando então eu vou deixar aqui a agendinha mais ou menos pra vocês poderem ver o coletivo é só procurar né nas redes sociais que vocês encontram mais informações e tal e a agenda é a exposição ela está no na linha é nas estações de metrô da Via 4 aqui em São Paulo até o dia 31 do 7 vai estar na estação Santa Cruz depois do 3 do 7 a 31 do 8 na estação Eucaliptus e do 3 do 8 a 30 do 9 na estação Brooklyn então vai estar nessas estações aí depois se alguém quiser agenda tem nas minhas redes sociais e tal posso passar numa boa tem trabalho de fotógrafos e fotógrafas incríveis então é uma junção pra poder botar essas fotos aí pra circular e fazer a nossa arte também né atingir a população qualquer pessoa eu achei muito legal também de estar num lugar muito acessível pras pessoas bem bacana ficar fácil mesmo e se você vier pra São Paulo eu quero eu achei muito legal essa proposta que é acesso livre né como seria Ribeirão Preto por exemplo aqui não tem metrô mas tem várias estações né e a pessoa ir pra um trabalho em vez de ter um informativo lá ter uma obra ter uma arte ou num ônibus ter uma arte ter uma obra de um fotógrafo da cidade porque não né eu acho muito acessível pessoas não tem porque assim muitas pessoas não tem a possibilidade de ir a uma galeria de ir a um espaço pra visitar uma exposição tem gente que nem sabe nunca visitou nunca conheceu não tem contato é distante da realidade da pessoa e eu achei muito legal quando eu vi a publicação que saiu por um site e logo que eu vi que já tinha seu nome eu falei é ele vou conversar com ele muito legal Júnior muito legal a gente tá com alguns minutos ainda 45 eu acho é 42 fala pra gente eu dei uma olhadinha no seu portfólio você teve uma uma atuação no fórum latino-americano de fotografia e aí olha eu participei de uma tantos lugares eu participei de uma atividade lá era uma atividade muito mais pra gente poder aprender assim dialogar com outros fotógrafos e construir uma narrativa e foi uma proposta que a gente tinha que visitar algumas que a gente tinha que visitar sites de venda né e locação de imóveis e aí construir narrativas de sei lá cômodos fotos desses lugares desses ambientes então vou construir talvez aqui uma edição só de fotos de banheiros pra alugar eu vou construir aqui uma edição de cômodos onde as coisas estão muito bagunçadas e aí a pessoa mesmo assim preferiu fotografar então foi uma atividade bacana porque me deu um pouco dessa visão realmente de você construir narrativas assim e é isso né mas o lugar onde eu estava que eu também não via muitas pessoas ali que tinha uma realidade próxima pra eu poder trocar né então putz bacana a gente tá falando aqui de imóveis pra alugar e tudo mais mas o lugar onde eu moro no bairro onde eu moro muitos imóveis que estão pra alugar não estão nesses sites né porque esses sites não querem lugares tão afastados assim do centro essas coisas e tal então ali já fica uma mensagem assim então sempre vai ter essa coisa da arte perpassando por essas minhas vivências e tudo mais é como eu comento por exemplo quando eu assisto Cidade de Deus é muito marcante pra mim a participação do Buscapel né o personagem ali aonde ele ele representa muita coisa né ele traz ali uma discussão né o Alexandre Rodrigues acho que é o ator e a história do personagem é uma história real assim aquele fotógrafo ele existiu né ele não nem tudo que aparece ali é real mas boa parte tem uma inspiração né o José Wilson que é um fotógrafo José Wilson dos Santos eu acho que é um fotógrafo que a história tá inspirada assim e a história do Buscapel é isso assim ela passa um pouco por essa questão de você entender o lugar que você tá e aí ele ele entende o lugar que ele tá mas ele quer ser fotógrafo e aí você vê como que a câmera chega nele ou seja a câmera é um equipamento caro a gente sabe como que é difícil pra caramba conquistar o nosso equipamento que é um equipamento muito caro e aí a gente fica ali se perguntando poxa como que eu vou conseguir comprar não consegue tem pessoas que realmente não conseguem mas a câmera chega pra ele porque ela foi objeto virou uma moeda ali de troca no tráfico e aí faz chegar a câmera até ele ou seja a gente também vê quem financia o tráfico né quem também financia o tráfico então é coisas pra você poder pensar e aí ele pega consegue captar uma imagem que né o Zé Pequeno naquela inveja do Mané Galinha fala assim não eu quero que venham aqui alguém fotografar chamam ele ele usa a câmera que foi dada pro tráfico pra fotografar ele e ele tem acesso ao jornal mas não porque ele é um fotógrafo ele tem acesso ao jornal porque ele é um cara que faz entrega de jornal entendeu de manhã ali e tal e aí ele por sorte né aquela coisa do Branco Salvador vai lá pega as fotos dele manda revelar junto e aí uma jornalista pega essas fotos sem avisar e publica essas fotos e isso muda completamente o contexto da vida dele ali na comunidade e tal mas dá um holofote pra uma possível carreira de fotógrafo assim pra ele mas é uma coisa pra gente poder pensar que é sempre essa coisa de a gente ter que ser legitimado por uma pessoa branca pra conseguir algumas coisas e uma coisa que fica muito evidente pra mim também ali é a questão do não crédito as fotos foram pro jornal sem ter dado crédito pra ele pra saber de onde veio de onde veio quem fotografou né então assim você não consegue nem receber ele passou a receber o dinheiro pelas fotos porque foi dado crédito só que isso é uma prática até hoje né muita gente que usa fotos nossas sem dar os créditos então aquela mensagem ali no filme que o Buscapé teve as fotos deles publicada e aí não deram os créditos e ele não recebeu por conta e ele não ia receber por conta disso é a mesma coisa que acontece com a gente às vezes você as pessoas publicam uma foto sua e aí alguém gosta da foto mas não sabe quem fez eu ia contratar essa pessoa pra fazer um trabalho eu não vou mais entende então isso é sério a gente precisa disso e eu falo isso até entre povo preto mesmo assim tem gente preta que também não faz isso isso é muito comum a gente tá falando de fotografia de terreiro inúmeros 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 perfis que divulgam fotografia de terreiro não dão os créditos simplesmente divulgam às vezes colocam algo como se vocês saberem de quem é essa foto informem aqui os créditos que a gente dá os créditos cara não era nem não era nem pra publicar é você não sabe não posta vai atrás vai conversar com a pessoa respeita o profissional faz o trabalho direito entende porque isso também é um comportamento falando de fotografia preta isso também é um comportamento do racismo você anular o trabalho de pessoas você anular o protagonismo como você tão bem colocou você anular o protagonismo de pessoas pretas também é uma face do racismo então se você tá fazendo isso você tá sendo racista é uma coisa pra pensar é muito é difícil relevante assistam de novo o filme pra quem com outro olhar com outro olhar exatamente com outro olhar nego a gente já tá com quase dez minutinhos pra finalizar foi muito rápido caraca muito muito rápido pra mim eu queria ficar aqui mais umas duas horas conversando batendo papo falando de foto falando da vida foi importante demais a sua presença aqui com a gente falar desses registros falar dessa vivência que você teve da sua experiência do seu olhar muito obrigada muito obrigada eu gostaria assim que você fizesse seus agradecimentos enfim agradecesse a todos a participação de todos porque a gente carrega a família chama pai chama mãe chama vizinho chama cachorro chama todo mundo pra assistir e vamos é assim mesmo é assim mesmo não é? daqui também foi assim avisei muitas pessoas também de novo eu quero reforçar o agradecimento é muito importante estar aqui a você a fundação do livro e leitura de Ribeirão Preto ao seu coletivo também eu acho fantástico a gente hoje tá dentro de coletivos a gente precisa repensar essa questão de formar coletivos porque uma também das faces do racismo é fazer com que a gente se individualize porque é mais fácil você eliminar indivíduos do que eliminar coletivos então é muito bom saber que você faz parte de um coletivo eu incentivo as pessoas a participarem de um às vezes num coletivo você tem principalmente quando você tem alguma relação que você faz algo profissional dentro do coletivo às vezes dentro do coletivo você tem oportunidade de fazer coisas que sei lá no seu emprego na empresa onde você trabalha você não tem assim então é importante você fazer parte de coletivos também pra se desenvolver em outras áreas e tal desenvolver outros talentos que você talvez tenha sim como eu coloquei aqui acabei me desenvolvendo na fotografia por conta de um coletivo talvez nas agências eu não teria feito isso então é uma questão pra se pensar assim fazer parte dos coletivos e tudo mais reforçar esse agradecimento é muito importante que a gente tenha esses papos parabéns pela sua iniciativa pela sua sai da frente que eu vou fazer isso é muito importante que outras pessoas se inspirem nisso assim no que você está fazendo de chamar a gente preta pra trocar ideia e de chamar a gente não preta também pra trocar ideia mas que seja alguma coisa também orquestrada por você arquitetada por você pra que você consiga ali também colocar suas falas suas opiniões é muito importante também que as pessoas te escutem eu sou muito agradecido de poder estar participando disso isso e vou ficar mais feliz ainda se você puder continuar com isso falar com outras pessoas é que isso também agrega ao seu trabalho sabe que você se desenvolva cada vez mais tem uma coisa que o Eder ensina né num dos cursos dele que eu acabei ganhando por conta do programa e isso é uma coisa que ele fala que geralmente é não sei se dá tempo de falar é rapidinho pode falar pode falar vai me avisando aí ele fala que é muito importante que os fotógrafos saibam três coisas assim pra que ele entenda o seu trabalho a primeira é o que você fotografa então você definir o que assim você fotografa pra você conseguir afunilar isso e não sair fotografando de tudo é e aí com essa questão de você afunilar você consegue se especializar né nesse o que você fotografa ele também fala pra você se perguntar como você fotografa e isso aí também às vezes está muito atrelado ao seu equipamento ao seu estilo de fotografia se vai ser digital analógica se vai ser com longa exposição com né isso é uma coisa muito importante também você se perguntar como você fotografa se é com uma lente só se é com várias isso vai determinar e vai dar uma linguagem pra sua fotografia e uma última pergunta é por que você fotografa e aí aquela justificativa assim sabe de você virar e falar poxa eu fotografo por isso assim o seu engajamento naquilo é a justificativa do seu trabalho existir assim essas três perguntas às vezes ele fala que vai fazer um livro pra um fotógrafo que já é renomado e às vezes ele pergunta faz essas três perguntas e a pessoa não sabe responder então eu acho importante a gente olhar pra essas questões assim pra você ver eu precisei andar muito caminhar muito pra poder ouvir isso se eu tivesse talvez ouvido isso no começo já saberia é verdade é verdade que bom que você teve essa oportunidade que bom que você teve essa participação que te trouxe isso te trouxe essas informações o quanto antes né eu não sei há quanto tempo você fotografa mas eu tenho três anos de fotografia sou novinha uns oito nove mais ou menos sou nova ainda sou nova na fotografia mas já construí algumas coisas com a minha linguagem isso já é importante busco essa referência dentro da fotografia isso me preenche na verdade então assim mais uma vez gratidão pela sua pessoa aqui com a gente sinta-se abraçado por Ribeirão Preto quando vier nos procure nos procure você sua família enfim todos vou encerrar a live mas antes eu vou deixar um recadinho que é protocolo fica à vontade se você quiser ficar por aí ou se quiser sair também eu fico a gente agradece a companhia a todos que acompanharam aqui com a gente essa conversa e gostaria de lembrar que o projeto Quarentena Cultural da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto continua acontecendo em diversas plataformas e redes sociais da Fundação no sábado agora dia 18 às 16 horas teremos o Clube do Livro da Fundação com a discussão do livro Noites das Mil e Uma Noites a atividade acontece no Zoom e o link vai estar aqui no perfil mais uma vez obrigada nego obrigada minha família meus amigos a todos que estão aí algumas das perguntas a gente respondeu não deixamos aberto mas a gente trouxe bastante informação do nosso olhar da nossa discussão até uma próxima oportunidade um beijo muito obrigado obrigado aí as pessoas que participaram também aos amigos amigas as pessoas que eu não conheço estou à disposição quem quiser trocar ideia tem bastante gente vai te chamar pode ter certeza um abraço para todo mundo até mais tchau